Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para você que acompanha a programação da Rede Brasil, estamos começando o seu programa em família. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e a você por sua audiência, você que está em sua casa, no trabalho, em qualquer lugar do Brasil, deste mundo, assistindo a nossa programação. Muito obrigado por sua companhia, receba o nosso abraço, carinho, estamos juntos em família. Você pode, neste início de programa, compartilhar nossos canais de comunicação com sua família e todos os seus amigos. A nossa programação está sendo transmitida através da RBC TV, Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, via satélite e através do YouTube, pelos canais Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. E também pelo IEADPE Play, www.iedpeplay.org.br. Lembrando que na playlist do nosso YouTube, você pode assistir todos os programas anteriores, que abordaram diversos temas. Glória a Deus! Hoje estamos contando com a presença do convidado muito especial, o pastor Nath Jackson Saraiva. Pátio, pastor Nath Jackson. Pátio, irmão Ricardo, pátio Evangelista Leiva, é sempre um prazer poder estar aqui e pela primeira vez aqui no Em Família, sinto-me honrado por estar participando deste programa tão especial, que tem um lugar especial no coração da família assembleiana, e não só assembleiana, mas de todas as famílias que acompanham este programa. Glória a Deus! Que bênção! Queridos, neste momento eu quero convidar a todos para juntos lermos um texto na Palavra do Senhor. E convido-os para que possamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 119 e o verso de número 105 mostra-nos o texto sagrado. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus! Vamos neste momento orar, agradecer a Deus por Sua Palavra lida neste momento. Queremos convidar você que está nos assistindo neste momento a participar conosco nesta oração em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade e estarmos juntos neste programa Em Família. Esse programa que, como nós sempre falamos, tem sido de bênção para as famílias, porque nós abordamos assuntos relacionados, Senhor, à Tua Palavra, que tem, Senhor, trazido edificação para as nossas famílias. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor-presidente. Queremos te agradecer por todos os funcionários aqui da Rede Brasil. Nosso convidado de hoje, o pastor Nadia Axo Saraiva, como também o nosso companheiro aqui do programa, evangelista Eliel Júnior. Senhor, toma a frente. Que tudo seja para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Assim, te agradecemos por tudo, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Quando oramos, a nossa alma é refrigerada, falamos com o nosso Deus e sentimos o prazer do nosso espírito, que mexe com a nossa alma, como dissemos, e é muito bom orar ao Senhor, nosso Deus. Queridos, a Escola Bíblica Dominical é muito conhecida nas igrejas por ser uma fonte de educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Trata-se de uma importante prática para o aprendizado, pois ajuda os cristãos a terem mais conhecimento sobre as Escrituras e suas práticas no dia a dia. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Quanto tempo faz que você foi a uma escola dominical? A sua família foi com você? Qual a importância da Escola Bíblica Dominical para a sua família? Com que frequência você vai à Escola Dominical? Você ama a Escola Dominical? Seus filhos frequentam a EBD? Diante das suas respostas, analise se a EBD faz parte da sua família. No programa de hoje veremos como é importante conduzirmos a nossa família para a Escola Bíblica Dominical. Assista ao programa Cresça na Graça e seja abençoado você e a sua família. Glória a Deus! Que tema maravilhoso que iremos tratar hoje. Eu e a minha família na EBD. Olha aí, o Prócio já colocou na tela para que você possa acompanhar. Eu e a minha família na EBD. E estamos contando hoje com a participação. É mais do que justa. Temos hoje aqui conosco o pastor Nadiaxon Saraiva que é o nosso superintendente das escolas bíblicas dominical em todo o estado de Pernambuco. Ele que tem cooperado com o pastor já há alguns anos à frente desse trabalho e tem sido de bênção para a nossa igreja, para a nossa família. E estaremos tratando desse assunto tão importante. Eu e a minha família na EBD. E aí a gente já quer pedir a produção para colocar aqui a primeira tela para a gente já começar o nosso assunto hoje. Não é isso, evangelista Elio Júlio? Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma solicitação. O tema de hoje é Eu e a minha família na EBD. Qual o propósito, pastor Nadiaxon Saraiva? Porque poderia também ser minha família na EBD. Não é isso? Mas a gente percebe já que eu e a minha família na EBD já gostaríamos de começar já é no bom sentido a palavra, viu? No bom sentido, provocando o senhor para trazer a exposição. Até um slogan da CPAD anterior, né? Que tinha uns cartazes assim Não vá, não leve seus filhos para a escola dominical. Vá com eles. Então, eu e minha família na EBD está dentro dessa mesma dinâmica, dessa mesma ideia, né? Dos pais não apenas levarem seus filhos para a escola dominical, mas também participarem da escola dominical. Porque a escola dominical não é escola para os filhos, né? É a escola para a família. Toda a família, pastor. Toda a família. O pai, a mãe, os filhos, não é isso? Isso, perfeito. E interessante que tem aqueles testemunhos também que às vezes, até mesmo os pais não vão para a escola dominical, mas a criança é levada, aí leva o irmãozinho, a irmãzinha, e assim vai crescendo, né? Um dos componentes da família é o primeiro aí, a EBD. Existe também muito desses testemunhos, não é isso, pastor? Isso. Nós temos na escola dominical uma série de realidades. Nós temos, por exemplo, uma família que já é cristã, 100% cristã, e que leva os seus filhos para a escola dominical. Isso. Há outra família 100% cristã que leva os seus filhos e os pais vão também para a escola dominical. E há realidades também de pessoas não evangélicas que levam os seus filhos para a escola dominical. E aí eu lembro, evangelista Liel e presbítero Ricardo, que na minha infância, né? As minhas irmãs, né? Elas primeiras tiveram contato com o Evangelho primeiro que eu, minha mãe também, e foram as minhas irmãs que me levaram para a escola dominical. Então eu tive o meu primeiro contato na escola dominical com mais ou menos 11 anos, 11 a 12 anos de idade. Fui para a classe de... Na época não tinha classe de pré-adolescente, né? Tinha classe chamada Heróis da Fé. Heróis da Fé. Que era de 12 a 14 anos, Heróis da Fé. E eu fui para aquela classe, frequentei aquela classe durante três domingos, como não evangélico. Mas no terceiro domingo ainda me lembro como se fosse hoje, né? A professora fez a exposição da lição, eu recebia uma lição também, fazia os exercícios em casa, mesmo não evangélico, fazia os exercícios em casa para entregar a professora que no final do trimestre ela recolhia as revistas de escola para dar nota, né? Para dar nota e fazer aquela premiação. E naquele domingo em especial, eu lembro, nunca mais esqueço, o textuário foi João 3 e 16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no exército para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu lembro que eu chorava compulsivamente. Eu não entendia porque é que eu estava chorando, mas o choro vinha de dentro, né? E eu, naquele dia, foi o dia que eu me encontrei com o Senhor Jesus, né? Tive a experiência de me encontrar com o Senhor Jesus na escola dominical. Porque a escola dominical não é uma escola só para crentes, né? Tem pessoas que dizem assim, na escola dominical é uma escola de crentes, só para crentes. Não, a escola dominical é uma escola para toda a comunidade, para pessoas não evangélicas também que quiserem frequentar, quiserem se matricular na IBD. Para todas as famílias. Para todas as famílias, independentemente, né? Porque ali está sendo compartilhado o conhecimento do reino de Deus, a palavra de Deus. E a escola funciona todos os domingos, né? Tem situações específicas, né? De engenho que funcionam na segunda, tal. Mas, no geral, ela é chamada dominical porque, predominantemente, ela funciona aos domingos. Então, foi lá na escola dominical onde eu tomei minha decisão para Jesus. Me integrei à igreja, né? Ali, através da escola dominical, foi onde eu me batizei e cresci, me casei, tive filhos e toda a família hoje faz parte da escola dominical. Que coisa maravilhosa. O pastor Nadejax, então, nós podemos louvar a Deus por aquele, pelo pensamento, pelo investimento de Robert Hakes lá no sul da Inglaterra, não é isso? Lá na região de Gloucester, reunia aqueles garotos que estavam, né? Ali no meio da rua, ele pegou aqueles garotos ali que estavam dispersos, reuniu naquela garagem, investiu, não é isso? Dando aulas. E o grande resultado em todo o mundo, né? Porque a escola dominical reúne famílias não somente no Brasil, né pastor? Isso. Mas em todo o mundo. É a maior escola teológica doutrinária do mundo. Inclusive, falando em Robert Hakes, eu lembro que nesse período da pandemia, para mostrar que a dinâmica ainda continua funcionando, na pandemia tivemos os templos fechados, nós tivemos também por efeito de decreto, pessoas que crianças até 10 anos não poderiam frequentar as escolas e via de regra, como é a escola bíblica dominical e as pessoas também não enviaram seus filhos para a escola dominical. E eu lembro que uma professora de escola nos disse o seguinte, olha pastor, é lá na comunidade onde a gente começa a evangelizar num domingo à tarde, os pais lá da comunidade disseram assim, olha, a escola dominical não está funcionando não, está funcionando, mas de maneira bem restrita por conta do decreto e tal, ela disse assim, vocês poderiam trazer aquela escola dominical para aqui, a gente se reúne aqui na rua mesmo e organiza, traga as atividades para cá, ela disse, não está certo, então no próximo domingo a gente vai reunir as nossas crianças para vocês fazerem a escola dominical, já que não pode fazer lá, a gente faz aqui na rua, entendeu? E ela disse que fizeram a mobilização lá na escola e quando foi no domingo que se seguiu, as crianças estavam todas lá e pegaram as atividades na escola dominical, veja que coisa interessante, a própria comunidade reconhecendo a importância da escola bíblica dominical, inclusive um dos pais que vive uma vida difícil, disse assim, olha, eu quero que ensine meu filho nos caminhos do Senhor, porque eu não quero que ele siga o meu caminho, entendeu? Então, isso mostra que a escola dominical ela é reconhecidamente um instrumento através do qual o reino de Deus se faz conhecido, se faz conhecido na sociedade, não apenas pelos cristãos, mas por pessoas até que não são cristãs que reconhecem o trabalho que a escola dominical realiza na comunidade e na formação, né? Perfeito, pastor, quantos exemplos, testemunhos, não é isto? Vidas que foram transformadas dentro da escola dominical e os irmãos que acabaram de chegar da escola dominical estão ali, estão almoçando, né? tem um bom apetite, tem um bom apetite, bom proveito, como diz o espanhol, então vamos agora partir, pastor, porque eles estão almoçando, estão curiosos com tudo que vai ser tratado aqui, que traremos com petições aí o Senhor esclarecer, e informar, vamos pedir a produção para nos liberar aqui a primeira tela, presbítero, Ricardo, o senhor pode chamar aí a Tubeira. A escola dominical tem um propósito muito além da escola secular, interessante, né? A finalidade da escola secular é informar e formar pessoas. A escola bíblica dominical não só ela informa, ela transforma. Como serve de Deus, precisamos investir em nossa família. Isso aqui, pastor Nadia Jackson, estávamos conversando agora há pouco sobre esse assunto, interessante. A finalidade da escola secular, ela informa e forma pessoas para o meio acadêmico, né? Isso. E a importância da escola dominical, que ela informa, mas ela transforma porque se usa a palavra de Deus, né? Muito importante. Isso, perfeito. A escola dominical é uma escola bíblica dominical. Ela é escola por quê? Porque ela tem um currículo, ela tem um curto de professores, ela tem uma metodologia, ela tem um livro didático. Qual é o livro didático da escola dominical? A Bíblia é sagrada, né? Então, há coisas que existem no mundo ou na educação secular que também existem na educação cristã. Isso. Mas a educação cristã, ela vai além da educação secular, porque a educação secular, como já foi bem pontuada aqui, ela prepara pessoas para o mercado de trabalho. O que a educação secular faz é, na verdade, transformar um indivíduo em um bom profissional, né? Isso. Já se tinha a ideia de que há uma visão aí dentro da linha, do ponto de vista educacional, que diz que o conhecimento, ele transforma as pessoas e faz das pessoas uma pessoa melhor. Na verdade, o conhecimento transforma as pessoas, faz das pessoas um melhor profissional, um melhor profissional, um bom advogado, um bom médico, mas do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da formação educacional, não. Aí entra a escola bíblica dominical, porque ela não só apresenta a Deus, como revelado na sua palavra, não só apresenta os livros da Bíblia, como a Bíblia está organizada, não só apresenta as verdades, as verdades como estão demonstradas nas Escrituras, mas, acima de tudo, ela estimula para que se viva tudo aquilo que está sendo proposto na sua revelação, né? o propósito de Deus não é só que Ele se revele a nós, Ele quer que vivamos a ética do reino, vivamos uma vida nova, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a ética, a educação cristã, ela vai além da secular. Enquanto a secular prepara para o mercado, prepara para a profissão, a educação cristã, ela prepara o indivíduo, não só do ponto de vista intelectual, porque se estuda a palavra, metodologicamente falando, na Escola Dominical, mas ela vai além, porque ela vai trabalhar o caráter, a vida da pessoa transformando valores que a educação secular não, por sua própria natureza, não tem essa finalidade. Tem pessoas que até, que até, eu já conheço pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia, né? Perfeito. E isso também envolve o estudo da Escola Dominical, o senhor estava conversando conosco, o testemunho de uma irmã que o senhor percebeu que tinha dificuldade, foi isso? Certo, eu tenho, por exemplo, tem três informações, três testemunhos, rapidinho, por causa do nosso tempo. Primeiro, de pessoas, conheço pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Isso. Oraram, não sabiam ler e aprenderam a ler na Bíblia. Conheci também um irmão que ele não sabia ler, mas ele tinha todo o texto na mente, todo o texto decorado. Se ele dissesse assim, olha, eu leio aí João 3,16 e você pegasse a Bíblia e lesse errado, ele dizia, não, você está elando errado, você está, aí tem uma vírgula, aí tem um ponto, era uma coisa, irmãos, que eu me impressionava. Toda a composição gramatical estava na mente dele, mas ele não era uma pessoa alfabetizada. Então, nós temos o testemunho de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, pessoas que, mesmo não sabendo ler, mas absorveram a escritura, e tem um caso em particular, na época que eu era dirigente de uma determinada escola, tinha uma classe de dez irmãs. e nessa classe de dez irmãs, tinha um banco, ficava na frente, cinco atrás, e a minha esposa, como sempre nós frequentamos, frequentávamos a escola e ainda frequentamos a escola bíblica dominical. E na época, nós não tínhamos nem filhos, ela estava grávida do meu primeiro menino, que era Lucas, e ia lá, aquele barrigão assim, andando devagarzinho, vamos lá minha filha, eu vou no seu ritmo, a gente vai devagarzinho, não tem pressa, a gente saía mais cedo, muito bom, porque na época, para ir para essa escola dominical, eu pegava, era para pegar dois ônibus, mas eu pegava um, porque na entrada da rua, onde ficava a igreja, tinha que pegar um ônibus, mas o ônibus demorava muito, então ia chegar atrasado na escola dominical, aí ela grávida, e andando assim, meio que remando, indo no ritmo das coisas, não se preocupe, a gente vai no seu ritmo, não tem pressa, mas o horário, não se aperreio, a gente chegou cedo, dá para chegar lá na hora, ela chegava lá, e ela, um dia sentou em uma sala, e daqui a pouco, ela percebeu que uma irmã, estava com a revista, de cabeça para baixo, estava lendo a revista, de cabeça para baixo, aí ela, chegou assim, ô meu amor, aí chegou e, olha, ajeitou a revista, aí a irmã virou para ela, e disse assim, ô minha filha, muito obrigado, por ter me ajudado, porque, eu não sabia que estava de cabeça para baixo, porque eu não sei ler, olha aí, ela disse, não sabe ler, disse, não sei, mas não sou eu não, é eu e essas quatro irmãs, que estão aqui, também não sabem ler, aí ela disse, e a senhora, comprou revista, ela disse, eu comprei minha filha, por duas coisas, primeiro, para ajudar a professora, aqui, para a gente comprar, eu tenho a classe aqui, comprar revista, e segundo, porque eu quero guardar, porque quando eu aprender a ler, eu vou voltar, e pegar essa revista, para estudar, e isso me comoveu muito, porque, era uma irmã, que ia com a revista, com a bíblia, para a escola dominical, mesmo não sabendo ler, então ninguém fica de fora, nenhum componente da família, fica de fora, da escola dominical, aí o que é que fizemos, procuramos uma irmã, ou um irmão, que trabalhasse, com algum programa, de alfabetização, de adultos, e descobrimos lá, e falamos com vista de gente, para encaminhar as irmãs, para que elas pudessem, serem alfabetizadas, então veja só, você tem, na escola dominical, você tem essas três situações, você tem aquele, que aprendeu a ler na bíblia, você tem aquele, que não aprendeu a ler, mas que absorveu, a escritura, e que são, alunos frequentes, da escola dominical, e você tem aqueles, que não sabem ler, mas que procuraram, que foram conduzidos, a um programa, de alfabetização, de adultos, então a escola dominical, ela tem esse, 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 essa, esse valor, esse valor, essa capacidade, de, de educacional, porque nós trabalhamos, com textos bíblicos, nós trabalhamos, com interpretação, de texto, entendeu, então isso, vai alimentando, vai desenvolvendo habilidades, você vai aprendendo, a elaborar pensamentos, a organizar argumentos, a defender a fé, mas tudo isso, é feito na escola dominical, porque a escola, bíblica dominical, ela tem, essa, essa particularidade, porque você, não só sabe, como tem um currículo, você não, não só estuda, o assunto, antecipadamente, perfeito, mas você, tem a oportunidade, de em casa, fazer suas observações, seus questionamentos, e levar isso, para a sala de aula, e crescer juntos, com o professor, vai ter dúvidas, no dia, juntamente, com toda a classe, isso, perfeito, então, a escola dominical, como diz o ponto aí, como servos de Deus, precisamos investir, em nossa família, é um investimento, hoje, posso dizer, que é o maior investimento, que uma família, pode fazer, o que os pais, podem fazer, nos seus filhos, é encaminhá-los, à escola bíblica, dominical, na escola dominical, você vai, você tem o estudo, dividido por faixas etárias, com metodologias específicas, com conteúdos específicos, por cada criança, ela vai, sendo absorvida, dentro da sua faixa, com crianças, da sua idade, que isso facilita, a compreensão, porque você tem, uma metodologia, que vai atender a todos, diferentemente, de repente, de um local, onde tem, diversas faixas, todas reunidas, no mesmo local, você tem, aquelas faixas, específicas, metodologia específica, conteúdo específico, e que ela serve, de auxílio, na educação cristã, para as famílias, que já são, cristãs, a escola dominical, funciona como complemento, como complemento, educacional, para as famílias, não cristãs, que levam, seus filhos, acabam sendo, uma formação, uma essencial, uma formação, de base, porque a escola dominical, ela não só complementa, mas para aquelas famílias, onde não há, essa educação cristã, onde não há, essa base cristã, ela dá, ela forra a base, e vale destacar o seguinte, muitas vezes, a única esperança, se uma criança tem, de olhar no horizonte, é a esperança, trazida, por sua professora, na escola dominical, que a esperança, para o mundo, está na boca da igreja, e a escola dominical, é um dos canais, dentro da dinâmica, do trabalho, que a igreja, assim, realiza, que benção pastor, muitas vidas, que estão, sendo resgatadas, que foram resgatadas, foram trabalhadas, por meio, da escola dominical, então vale a pena, refletir, se você tem, uma pessoa, na sua família, que mesmo não sabe ler, não é isso, percebeu, o testemunho, do pastor, Nade Jackson Saraiva, esta pessoa, pode participar, da escola dominical, e ali, ser enriquecida, com o conteúdo bíblico, com o aprendizado, na palavra do Senhor, estimulado, até mesmo, a aprender, a ler, que temos, os programas, para assim, fazer com essas pessoas, pastor, nós vamos para um intervalo, mas tem uma pergunta aqui, que não, não quer calar, os irmãos, estão em casa, eles estão almoçando, e, eles tem a liberdade ali, de fazer o uso, ir na cozinha, naquela mesa de sobremesa, sabe, naquela mesa de frio, aí, gostaríamos de perguntar ao senhor, pastor, qual a sobremesa, que o senhor mais gosta, olha, eu não sou exigente não, sabe, mas, olha, uma tortinha de limão, um pudimzinho, olha, famoso pudim, um sorvetinho, no pós-almoço, é, né, se mandar para mim, pode ter certeza, é muito bem-vindo, será bem-vindo, e receberá a benção de Deus, sobre isso, muito bem, queridos, nós vamos para um breve intervalo, aproveite, né, vai na cozinha, tem o pudim, tem o, a tortinha de limão, lenço, ou um sorvetinho, ou um sorvetinho, sinta-se à vontade, vai lá, rapidamente, retornando, porque daqui a um pouquinho, estaremos de volta aqui, no programa, Em Família. Estamos de volta, para mais um bloco, do nosso programa, Em Família, muito bem, com certeza, você já foi, já comeu aquele pedacinho de torta, aquela torta de limão, que o pastor Nadiacos acabou de falar, aquele sorvete, ou quem sabe, aquele pudim, o famoso pudim, que benção, né, que tema maravilhoso, que estamos tratando hoje, viu, eu, e a minha família, na EBD, já foi explicado aqui, a importância, né, de não só levar os filhos, para a EBD, mas participar da EBD, eu e a minha família, na EBD, que tema maravilhoso, mas antes de darmos continuidade, a este assunto, tão maravilhoso, que estamos falando hoje, queremos fazer aquela pergunta, que sempre estamos fazendo para você, você tem ido aos cultos para a família, você tem participado também, nos seminários para a família, na área onde você está, congregando, cultuando a Deus, quem sabe, você ainda não faz parte, da equipe, da família, aí, da congregação, aonde você faz parte, procure o seu presbítero, o seu coordenador, converse com ele, você e o seu esposo, né, o esposo, com a esposa, claro, participar da equipe, da família, todas as congregações, tem um responsável, que compõe a equipe da família, para toda a área, cada área tem a sua equipe da família, e nós, sempre estamos aqui falando, que os cultos para a família, ele tem início no mês de fevereiro, até o mês de novembro, e, um mês no ano, para todas as áreas, temos os seminários para a família, que vai, na quinta-feira, sexta e sábado, um grande encerramento, e nós sempre estamos mostrando algumas fotos aqui, e vamos já pedir a produção, para ela colocar as fotos, este foi um seminário para a família, na área quarenta e seis, na congregação, denominada ali por Totó, não é isso? Coordenador da área evangelista, Fernando Campello, servo de Deus, e aí, mais uma vez, mais uma foto, né, dessa congregação maravilhosa, que é a congregação ali, na área quarenta e seis, como nós já falamos, Totó, trazendo o ensinamento da palavra de Deus, nosso querido amigo evangelista, ali é o Júnior, nesse dia tão maravilhoso, essa outra foto, já é do setor, ali da cidade de Tamandaré, a próxima vai colocar mais uma foto, e você vai ver, a equipe, olha aí, evangelista, Cícero Nogueira, servo de Deus, juntamente, com toda a sua equipe ali, desse, que compõe, né, claro, a equipe da família, ali no setor, em Tamandaré, muito bem, que Deus continue abençoando, os nossos amados irmãos, trabalho abençoado, o senhor teve a oportunidade, né, esse evangelista, de ir para essa cidade, trazer a palavra de Deus, como foi a experiência? Uma experiência rica, né, agradecendo aqui ao nosso, muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos enviar escalados, ali fomos para cooperar com a igreja, em Tamandaré, vamos enviar aqui, uma salvação para o evangelista, Cícero Nogueira, a esposa, a família, todos os irmãos, ali na cidade, e mais uma noite, aprendendo a palavra do senhor, é enriquecedor, presbítero Ricardo, pastor Nade Jackson, um momento muito enriquecedor, onde as famílias, se reúnem, no templo, para estarem se atualizando, à luz da palavra de Deus, não é isso, verificando, as correções, que devam se manter, com o intuito, de permanecer, com os cuidados, para com toda a família, e estivemos aí, na cidade de Tamandaré, assim como também, a escala ali, na congregação, denominada Totó, enviadas pelo nosso pastor, através do departamento, para mais um aprendizado, e assim, é muito bonito ver também, as famílias se preocupando, a boa participação da igreja, pessoas não evangélicas também, indo ao templo, e é de suma importância, os irmãos que estão em casa, acompanhando o programa, sempre convidar, famílias não evangélicas, para estarem participando, do culto para casais, dos seminários para as famílias, nas diversas congregações, não é isso, da nossa igreja, aqui no estado de Pernambuco, como foi bem citado, pelo nosso presbítero, Ricardo Barbosa. Muito bem, vamos pedir a produção, para voltar, estamos falando, de um assunto tão especial, e aqui, ainda estamos na primeira tela, o assunto está, está uma bênção, nós queríamos aqui, pastor Nadiakson, como servo de Deus, precisamos investir, em nossa família, já falamos um pouco, sobre esse assunto, esse investimento, e a gente estava lembrando, e esse investimento, ele é para a vida toda, existe muitas pessoas, como nós, que desde criança, participamos de escola dominical, que até hoje, a gente lembra, tem experiências, tanto para coisas, que nos ajudam a crescer, como aquelas coisas também, que podem nos machucar, e é importante, a gente está bem atento, não é, pastor, é isso, isso, porque a escola dominical, como já foi dito aqui, é um investimento, que a família precisa fazer, na própria família, você tem, uma escola, onde, a sua missão, é formar, o caráter cristão, não só informar, acerca, da palavra, mas formar, o caráter cristão, e quando uma família, ela, ela, ela participa, da escola dominical, ela está fazendo, um investimento, de médio, longo prazo, médio, longo prazo, que cada, que todo professor, de escola dominical, é natural, ele achar que, passou um trimestre, e automaticamente, os alunos, já vão aprender tudo aquilo, e já vão praticar tudo aquilo, e às vezes, ele se frustra, por ver que, às vezes, na prática, a coisa não acontece, dessa forma, porque, a formação, ela é, paulatina, ela é lenta, é a formação do caráter, então, tanto os pais, eles têm, eles devem fazer, esse investimento, nos filhos, considerando que, os filhos passam, por exemplo, semana inteira, nas escolas seculares, sendo bombardeados, por tudo que é tipo, de ensinamento, e na escola dominical, eu sempre digo, eles vão, se desintoxicar, o professor, vai desintoxicar, os ensinamentos, nefastos, que foram, transmitidos, através, durante a escola secular, não estou falando, do conteúdo secular, em si, mas, eu estou falando, daquilo, que se propõe, a ser conhecimento, que não é, são ideologias, contrárias, a fé cristã, e na escola dominical, é o local, onde, o aluno, ele tem, essa oportunidade, né, vale destacar, de que, do outro lado, você tem um professor, preparado, você tem um professor, que ora, professor, que se esforça, professor, que recebe, com muito carinho, e aí, é importante, também, que o professor, ele tenha, esse cuidado, que como a família, está investindo, nos seus filhos, na escola, o professor, também, deve entender, que ele é o agente, também, de investimento, e deve, também, investir, nesses filhos, espirituais, que Deus, está trazendo, às suas mãos, porque, principalmente, evangelista Liel, e presbítero, Ricardo, toda experiência, que uma criança, tiver, na escola dominical, vai marcá-la, por toda a sua vida, sejam experiências, positivas, ou sejam, experiências, negativas, eu acho que, qualquer pessoa aqui, você pode até, não lembrar, quem foi o presidente, dos Estados Unidos, há oito anos atrás, há 16 anos, talvez, você nem se lembre, em quem você votou, na eleição passada, na retrasada, mas, você nunca esquecerá, quem foi, o seu primeiro professor, de escola dominical, perfeito, porque ele marca, perfeito, porque ele marca, há professores, que passam, por sua vida, mas, chegam e passam, mas, há professores, que marcam, e essa marca, ela tem, tanto, tem uma marca positiva, pode dizer assim, aquele professor, era muito dedicado, aquele professor, a gente, exigente, exigente, a gente, pastor, me permita, meu coração, está aquecido aqui, me permita, meu presbítero, presbítero José João, está lá no curador, e saudações, ao presbítero José João, eu tinha a mesma idade, pastor, que o senhor aceitou a Jesus, 11 anos, ele foi meu professor, de escola bíblica, e a gente, nessa idade, dá um trabalhinho, né, pastor, eu estou, olha a produção, pessoal, eu estou todo arrepiado aqui, viu, nessa idade, a gente, dá um trabalhinho, porque é natural, está crescendo, está se desenvolvendo, não tem experiência, você tem muita energia, muitos hormônios explodindo, sem experiência nenhuma, e é natural, dá um certo trabalhinho, na igreja, e a gente louva a Deus, pela vida, destes docentes, que entenderam, esse momento, não, isso aí, não se preocupe, não, isso é da idade, mas a gente vai continuar, e perseveraram, né, e tanto que perseveraram, que nós estamos aqui, estamos aqui frutos, desse trabalho, discipulador, mas da mesma forma, que esta, boa formação, marcou as nossas vidas, e por isso, estamos aqui, pode ser também, que às vezes, um professor não tomar cuidado, ele pode trazer também, experiências, não tão positivas, né, com relação a como trata uma criança, como trabalha uma criança, eu lembro, que, embora eu tenha falado, né, que minhas primeiras experiências de escola, tenha sido com 11 anos, mas eu lembro de uma experiência, ainda com 7 anos de idade, minha, minhas irmãs me levaram para a igreja, e eu estava no departamento infantil, me deram uma atividadezinha lá para eu fazer, e eu muito feliz, ah, cheguei, já recebi uma cadeirinha, já tenho um papelzinho para pintar, e tal, e de repente, quando eu vou começar a pintar, chega o aluno, que eu era visitante, não era aluno da escola, chega o aluno, matriculado, aí não tem mais atividadezinhas, e aí a professora, né, ao invés de ir de repente, vamos conciliar essa situação, aí, tomou minha atividade, meu Deus, tomou minha atividade, e disse assim, olha, essa atividade é do aluno matriculado, o senhor não é não, aí eu, fiquei lá parado, assim, eu lembro, olhando assim, todo mundo fazendo sua atividade, e eu lá no canto, aí eu disse, a minha irmã, olha, eu não venho mais para aqui não, porque a minha tia tomou minha atividade, e eu fiquei lá sem fazer nada, ele disse, não, eu vou falar com sua tia, não, não fale mais não, que eu não venho. Sete anos. Sete anos de idade, então observe, foi uma experiência que marcou, e marcou, né, marcou a minha vida, assim, negativamente, mas que, assim como essa experiência, qualquer pessoa pode passar uma experiência, como essa, então é importante que a família não só invista nos seus filhos, mas aquele professor também que é chamado por Deus, compreenda de que a família está fazendo investimento, e se ele é pequeno, se ele está ali naquela classe, a família está confiando na qualificação daquela professora, primeiro lugar, claro, a qualificação, no sentido também de que Deus a qualificou, Deus a chamou para estar ali, mas ao lado humano também, né, que Paulo disse, é ensinar, haja dedicação ao ensino, então a professora também se prepara, ora, jejuma, lê a Bíblia, prepara os recursos, então, e essa, essa mensagem vai especificamente para esses professores, né, que lidam com os filhos das famílias, que estamos falando, eu e minha família da EBD, a família está chegando, na EBD, alegre, feliz, vamos aprender a palavra, mas tem que ter um suporte de uma excelente recepção, tem que recepcionar bem, tem que abraçar, tem que lidar com todo mundo, você tem diversas realidades ali, a Evangelista, ele é o presbítero Ricardo, assim, porque comumente, assim, nós, sempre, é natural a gente interpretar o mundo à luz da nossa experiência, por exemplo, eu, minha família é cristã, sua família é 100% cristã, sua família é 100% cristã, mas essa não é a realidade da maioria dos nossos irmãos, nós temos ali, escola dominical, por exemplo, nós temos uma criança, que está ali, que é levada pela avó, pela avó, porque os pais são separados, e naquela família, a avó é crente, ou às vezes a avó nem crente é, mas quer que o seu neto, seja criado, nos caminhos do Senhor, o pastor me permita, e alguns pais, que estão à margem da sociedade, muitos filhos vão à escola bíblica dominical, porque o pai está, não é isto? à margem da sociedade, foi recolhido para uma cadeia, um presídio, e por certo, esses pais, desejam que os filhos, cresçam, desenvolvam, em um caminho reto, em um caminho puro, em um caminho cristão, acontece isso. Há exemplo daquilo que eu falei, no bloco anterior, da experiência da campanha evangelizadora, que solicitaram que a escola dominical, fosse para a comunidade, no período da pandemia, o rapaz que disse assim, olha, eu não quero que meu filho entre, no caminho que eu vivo, porque vivia uma vida voltada, no mundo das drogas, voltada da criminalidade, entendeu? Então, eles entendem que a igreja, a escola dominical, é um instrumento de formação, e nenhum pai, nenhum pai quer que seus filhos entrem por caminhos difíceis, nenhum pai quer que seus filhos se percam, o desejo de um pai que ama seu filho, é ver o seu filho sendo bem formado, seu filho crescer nos caminhos do Senhor, valorizando os princípios, os princípios das escrituras, e isso é uma realidade que a gente vê, todos os domingos na escola dominical, inclusive, nós temos lá na escola que nós cooperamos, o nosso pastor, a Casa Amarela, nós temos até pais não evangélicos, que levam seus filhos para a igreja, e que ficam lá como alunos na escola dominical, não tomaram sua decisão ainda, mas são alunos assíduos da escola dominical, são pais não evangélicos, isso mostra que a escola dominical, como já falamos, é a escola da comunidade, é a escola onde não só pessoas, não só os crentes, membros e congregados, daquela igreja participam, mas sobretudo deve ser estimulado, a participação de pessoas não evangélicas, veja que coisa bonita, você tem uma sala, onde os alunos se mobilizam, para trazer sempre uma pessoa não evangélica, para a classe escola dominical, e o professor recepciona, pega seu nome, recepciona, dá uma boas-vindas, ainda que ele não queira tomar sua decisão para Jesus, não tem problema, vem aqui o próximo domingo, nós estaremos dando continuidade, a esse trabalho aqui de escola dominical, e eu sou um exemplo disso, acredito que você que está nos acompanhando, pode ser que talvez tenha, essa mesma experiência que eu tive, ter aceitado a Jesus na escola dominical, então é importante que cada professor, cada aluno se mobilize, vamos levar pessoas à escola dominical, principalmente evangelista leal e presbítero, Ricardo, nós temos o pós-pandemia, o pós-pandemia que fez com que muitas pessoas, às vezes, acabaram se acomodando, é claro, que nós estamos falando daqueles que por questão de limitações, de comorbidades, de doenças, não podem estar na escola dominical, e que para isso, nós temos a Rede Brasil de Comunicação, nós temos o culto da EBD, todos os domingos de manhã, e os nossos irmãos do Proat, que não podem, principalmente os irmãos que não podem estar na escola dominical, sempre que tenha assistido, queremos aproveitar e mandar aí, um abraço em nome do nosso pastor, pastor Irmã Judite, abraça seus braços aí, receba aí, um abraço bem forte aí, do nosso pastor Irmã Judite, para os nossos irmãos do Proat, mas estamos falando daqueles que podem estar, e que por algum motivo, desanimaram, estão tristes, nós queremos dizer a você, que a escola dominical, é o seu lugar, não, você ninguém, conseguiu lhe substituir, seu lugar ainda está lá, reservado, esperando você, venha para a escola dominical, e não esqueça do nosso lema, eu e minha família na EBD, Glória a Deus, que bênção, pastor Nade Jackson, para as Bíblia Ricardo, vamos pedir a produção, a nova tela, amém? Muito bem, já estou listando aqui, o que a escola dominical, oferece para a família, pastor nós temos aqui, três pontos a tratar, oferece crescimento espiritual, é impossível crescer espiritualmente, sem o estudo da palavra de Deus, prepara a família, para enfrentar os desafios, muitas famílias estão sofrendo, porque lhes faltam, orientação bíblica, ajuda na formação do caráter dos filhos, conforme segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, eu gostaria, pastor, se o senhor me permite, já ler aqui, primeira epístola universal, de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 2, mostra-nos o texto sagrado, Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite irracional, não falsificado, para que por ele, vá descrescendo, baseando-se nesta referência bíblica, nós temos este primeiro ponto aqui, deste novo quadro, oferece crescimento espiritual, é impossível crescer espiritualmente, sem o estudo da palavra de Deus, e é interessante, que é fato, a diferença, de um cristão, que frequenta a escola dominical, para aquele, que não frequenta a escola dominical, a família, os pais, aqui falamos para os pais, é importante, que mantenham seus filhos, na escola dominical, porque a escola dominical, como já falamos, para a família cristã, ela serve de complemento, educacional, e como, quando eu falo, de complemento educacional, eu já estou partindo, da pressuposição, de que os pais em casa, fazem culto doméstico, ensinam seus filhos, isso, a primeira igreja, é a primeira igreja em casa, a primeira igreja é a família, então, fazendo isso em casa, você tem na igreja, a igreja procura fazer o reforço, o reforço da vacina, que é dada em casa, o reforço da vacina, e é importante, que o professor, que a família, que os pais, não só, conduza para a escola dominical, mas também procure, por meio, procure os professores da escola, o professor da escola, de seu filho, é como nós fazemos, na escola secular, é quando a gente percebe, que os nossos filhos, estão com dificuldade, o que a gente faz, na reunião, de pais e mestres, nas reuniões pedagógicas, procuramos o professor tal, olha, qual é a dificuldade do meu filho, o que é que, o que está acontecendo, eu estou percebendo, que meu filho não está, não está tendo uma boa, um bom desenvolvimento, e ali, ele diz, olha, seu filho, aqui, exemplo, na escola secular, ele brinca muito, o problema é que ele está, conversando muito, então, não está prestando atenção, é um menino inteligente, é um menino que, se focado, ele consegue alcançar as notas, mas, ele está se dispersando, se dispersando, por conta de algumas amizades e tal, então, você chega em casa, conversa com o filho e tal, na escola dominical, ela tem essa mesma dinâmica, e os pais, eles devem ter essa preocupação, de dizer assim, olha, o que é que meu filho precisa, o que é que vocês estão precisando, para dar uma melhor assistência, ao meu filho, olha, imagina se todo pai fizesse isso, se os pais se juntassem, dizer assim, vamos, professor, o que é que está precisando, e muitas vezes, nós temos, na experiência da escola dominical, nós temos pais, principalmente dos pequenininhos, dos menorezinhos, pais que acabam, ficando na classe, como monitor, do próprio professor da escola, porque o professor, sozinho, não tem como, dar conta dos pequenos, principalmente, quando é muito pequenininho, então, os pais acabam, também, aprendendo o ofício, o ofício da docência, quando começa a ver a professora, como a professora faz, como ela ensina, e isso é muito interessante, porque os pais podem, a partir disso aí, pegar essa metodologia, e aplicar em casa, orientando os filhos, contando historinhas, na escola dominical, então, a escola dominical, ela tem um suporte, ela tem um suporte, e uma representação, e uma importância, muito grande, nesse reforço, de conteúdo familiar, para o crescimento, preparando a família, para o seu crescimento, não só, do ponto de vista, intelectual, porque você vai conhecer, a palavra, você vai conhecer, as histórias bíblicas, você vai conhecer, os textos, você vai conhecer, os livros, mas também, na formação, do caráter, e, é a parceria, né, a família, em parceria, com a escola dominical, e a escola dominical, trabalhando, em parceria, com a família, amém, fechando bem, pastor, essa parte, lendo aqui, que está registrado, no texto sagrado, Timóteo, né, capítulo de número 3, vamos ver aqui, Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14, ao versículo de número 17, mostra-nos, o sagrado, texto, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ao versículo de número 17, texto tão, tão célebre, na área do ensino, da escola dominical, não é isto? Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem, o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, toda escritura divinamente inspirada, é proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda boa obra, toda vivência, todo momento, toda história da vida, toda lida, não é isso? Aquele que vai para a escola dominical, os filhos, aprendem ali o caráter, a sua formação, interessante, pastor, que muitos chegam em casa, dentro do lar, retornam da escola dominical, muitos vieram da escola dominical, hoje chegaram em casa, e contaram aos pais, o que aprenderam, não é isso? O que a tia ensinou, o que o professor lá tratou, tratam muitas curiosidades bíblicas, não é assim, pastor? E principalmente, por conta justamente, dessa prática natural, da criança, nós estamos falando da criança, que ressalta ainda mais, a responsabilidade do professor de infantil, porque o que ele fala em sala, eles vão reproduzir, lá em casa, aos pais. E por muitos anos, né, pastor? E por muitos anos. Você tem, por exemplo, uma classe de jovens adultos, de repente, se o professor, por um motivo ou por outro, não preparou bem a aula, ou falou alguma coisa, ele diz, olha, professor, o texto não diz isso, o texto diz assim e tal, e ali ele já resolve a questão, mas a criança não, a criança absorve aquilo, e chega com muita alegria, o que foi que aprendeu. E aí, a grande questão é o seguinte, e destaca-se ainda mais, a responsabilidade do professor, como eu me preparei para dar aula, o que é que eu dei, a esses filhos espirituais, que Deus colocou nas minhas mãos? Porque isso que eu dei a ele, é que eles vão reproduzir, não só em casa, mas vão reproduzir por toda a sua vida. Por toda a vida, é muito importante, é sério, essa informação digna de nota. Então, queridos, chegou da escola municipal, está indo ao almoço, está indo para o intervalo, vai aproveitar aquele pudim, e a torta de limão. Torta de limão e o sorvetinho. Torta de limão e o sorvetinho, vai lá rapidamente na cozinha, e isso daqui a pouco retornaremos com mais Em Família. Que bem são meus queridos e amados irmãos, estamos de volta aqui com o programa Em Família, tema de hoje muito especial, não é isso? Eu e a minha família na EBD, recebendo aqui o convidado pastor, Nadi Jackson Saraiva. Quero aproveitar o incêndio, lembrar nisto, e vamos pedir o apoio ao nosso pastor Nadi Jackson Saraiva para tratar sobre os 100 anos da escola bíblica dominical aqui no estado de Pernambuco. Estamos vivendo o centenário, não é pastor Nadi Jackson Saraiva? Perfeito, Evangelho Chaleel. Esse ano nós estamos completando 100 anos de escola bíblica dominical aqui no estado de Pernambuco. E iniciamos, né, pelo menos a comemoração, vamos assim dizer, com um projeto, um projeto que foi vivenciado por todas as escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, agora no mês de setembro. E com certeza, no próximo ano, nós teremos uma programação especial na orientação do nosso pastor para comemorarmos, né, que este ano de 2022, embora seja o ano do centenário, mas como tivemos a pandemia aí, vinte e vinte e um, né, até o projeto da EBF, que foi o treinamento que foi realizado em 2020, está sendo aplicado esse ano de 2022, e para o próximo ano, nós estaremos realizando um treinamento que estará evocando o tema, né, do nosso centenário. Fique orando, aguarde, participe, divulgue, porque este é um trabalho que com toda certeza Deus vai estender as suas mãos e continuar abençoando. As famílias, todas as famílias. Então, querida família, se prepare, porque com o favor de Deus, o nosso pastor presidente, através do pastor Nade Jackson, Saraiva, e toda a equipe da superintendência de Escola Bíblica Dominical em todo o estado de Pernambuco, Saraiva, vivenciando momentos valorosos em comemoração aos cem anos da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, sua família, desde já, sinta-se convidado, todos, pelo nosso pastor presidente, para estarem na EBD, no aniversário, vivenciando esse momento tão prazeroso. Vamos pedir a nossa produção, presbítero Ricardo, para nos trazer a... já trouxeram já a mais nova tela que nos informa. A Escola Dominical providencia um lugar onde toda a família será alimentada, independente da idade, não é isso? Isso. Independente da posição social, também, não é, pastor? Existem muitas riquezas na Escola Bíblica Dominical e os tópicos trazem aqui o fato de haver várias classes proporciona que as crianças aprendam segundo sua capacidade e interesse. O segundo ponto ajuda os adultos a tratarem de temas mais apropriados a eles, assim, toda a família poderá ser beneficiada nesse contexto. E o terceiro ponto, para que não sejamos enganados pelas heresias e desvios doutrinários do nosso tempo. Então, as famílias, obviamente, enfrentam desafios, enfrentam muitos algozes no que se diz respeito à questão doutrinária, não é isso? Modismos, ideologias, toda a família enfrenta. Então, a escola dominical ela ajuda a escola dominical a fortalecer a família para esses enfrentamentos também, desde a tenra idade até a velhice, pastor Nade Jackson. É assim? É, perfeito. A escola dominical, como o próprio tópico 1 mostra, ela tem uma dinâmica específica. Nós temos, por exemplo, nós já falamos aqui que ela é escola que tem um currículo, que tem um livro didático, que tem uma pedagogia, específica, mas a escola dominical, ela também é um culto, porque nós vamos adorar a Deus, nós estamos lendo a palavra e ao ler a palavra também, nós estamos adorando, estamos orando, existe oração na escola dominical, existe contribuição que é adoração na escola dominical, então, escola dominical é escola e culto ao mesmo tempo. só que, diferentemente dos cultos convencionais na nossa igreja, escola dominical, ela tem um diferencial, porque você tem um conteúdo que pode ser estudado antecipadamente, como nós já falamos, com uma metodologia apropriada para cada faixa, você tem a classe de maternal, você tem a classe de jardim, tem a classe de primários, tem a classe de juniores, pré-adolescentes, adolescente, juvenis, a classe de jovens, jovens solteiros, jovens de classe mista ou classe separada, você tem a classe dos senhores, a classe das senhoras, a classe do proate, então, uma diversificação muito grande de faixas etárias, também a questão social, não existe a classe, a escola dominical não faz diferença de classe social, todas as crianças, todos os adultos, adolescentes, fazem parte da mesma faixa, da mesma classe, específica da sua idade, e ela tem essa dinâmica que permite com que o aluno, ele possa aprender dentro de uma linguagem adequada, segundo o seu interesse, sua capacidade, dentro de uma linguagem adequada, acerca do reino de Deus, e aí nós chamamos a atenção para as famílias e a partir desse programa, entender essa escola dominical sempre a nível de família, entender que os pais precisam investir também na educação cristã de seus filhos, a gente percebe, por exemplo, existem pais que colocam seus filhos nas melhores escolas seculares, e se tiver condições, não há problema nenhum com relação a isso, podendo colocar, coloque nas melhores escolas seculares, só que a escola só vai fazer do seu filho ou dos nossos filhos um doutor, não vai fazê-lo um crente bom, não vai fazê-lo um bom filho, não vai fazê-lo um bom pai, não vai fazê-lo um bom esposo, porque não vai trabalhar o caráter, vai trabalhar apenas a sua formação profissional, então é importante que as famílias, elas possam fazer esse investimento, e o investimento começa da base, por exemplo, meu filho na escola dominical, meu filho vai com a bíblia para a escola dominical, mas pastor, meu filho ainda não sabe nem ler, meu filho também não sabia ler, eu comprei a bíblia do bebê, a bíblia do bebê, ele levava a bíblia do bebê, não sabia nem ler, mas qual é o ensino que isso traz o menino levar a bíblia para a igreja, você já vai ensinando ao filho desde a terra e idade a importância de portar as sagradas escrituras, porque é aí que ele vai aprendendo a ler, vai crescendo e vai vendo a importância da bíblia na sua vida, então, nós chamamos atenção dos pais, comprem bíblia para os seus filhos, comprem revistas da escola dominical, nós sabemos que, principalmente no departamento infantil da escola dominical, evangelista ali é o presbítero Ricardo, a gente sabe que muitas crianças vêm de lares de pais não evangélicos, muitas vezes não têm condições, às vezes você tem ali uma família que tem dois, três, quatro filhos, imagina e multiplique isso pela quantidade de revistas e pensando nisso o nosso pastor presidente de muitos anos, ele tem orientado a superintendência a desenvolver atividades, atividades que os professores podem pegar e têm acesso quando eles vão para o estudo de professores, tem as atividades para essas faixas, que essas atividades servem de substituição, uma própria lição da escola dominical, no caso, a lição do aluno, basta apenas que o professor tenha o seu manual, tenha o seu visual e esse professor indo para a escola dominical, ele pega as suas atividades gratuitamente e ele pode ensinar os seus alunos e como fixação de conteúdo que para isso serve as atividades, dar aos seus alunos a custo zero, entendeu? Então, nosso pastor tem pensado nisso, nosso pastor tem investido na escola bíblica dominical, então, mas isso não deve ser apenas uma preocupação da igreja no investimento da escola dominical, ela tem que ser uma conscientização da própria família e investir nos filhos da escola dominical, se você pode comprar uma bíblia para o seu filho, compre uma bíblia para o seu filho, mostre ao seu filho a importância de ter a bíblia, a importância de ter uma harpa cristã, eu sempre digo que o kit da escola dominical é uma bíblia, uma harpa e a revista da escola dominical, entendeu? Então, tenha o kit da escola dominical, mostre ao seu filho a importância de ter a bíblia, de ter a harpa cristã, a revista da escola dominical, porque é justamente estes materiais que são básicos, a bíblia, a harpa e revista da escola dominical, que vai poder auxiliar o professor que está ali para dar aula e afixar o conteúdo e formar Cristo no coração e na vida daquele aluno. Eu que chamo a atenção, paixão, também, dessa metodologia de ensino, as classes, as divisões. Quando a gente participa, a gente vai vendo as professoras, a dedicação delas e para cada faixa etária, como o senhor bem falou, tem o seu manual, o seu visual e as crianças realmente aprendem que existe essa preocupação. como ensinar esse assunto à criança. Tem todo um cuidado, toda uma preparação e a gente vê às vezes ali na Xerox, né? A Xerox, eu fui falando agora e eu fui lembrando, que são entregues aos professores, aos responsáveis pela escola para que eles possam distribuir e chamar a atenção. Esse cuidado é muito bonito. Todo esse cuidado, a preocupação, como ensinar esse assunto a essa faixa etária. Então tem todo o desenho, as crianças pintas. Isso, e é por isso que tem que ter a ajuda dos pais, porque nós temos também um outro desafio. E qual é o desafio? Nós temos hoje as crianças autistas, as crianças com TDAH, as crianças dislexas, entendeu? Então, essa criança, ela vem para a escola dominical. É importante também que o pai traga essas crianças para a escola dominical. muitas vezes o pai fica assim, meio, eu não vou levar para a igreja, porque as pessoas não vão entender. Às vezes o menino é hiperativo, é o menino que anda aqui, corre ali, mas se ele é assim, irmão, leve para a escola dominical, não tem problema. Como foi citado aqui em um blog anterior, ninguém fica de fora da escola dominical. A escola dominical, ela abraça, abraça todo mundo. Eu lembro que eu, eu era professor de uma classe de escola dominical que tinha dois alunos. Um aluno era um irmão que trabalhava à noite, era vigilante, e quando chegava na escola dominical, ele só fazia dormir. Só fazia dormir. E o outro irmão era um irmão que tinha problemas, que tinha deficiência mental. Então, o irmão que tinha deficiência mental só ficava olhando para mim e dando cháu. E o outro só vivia dormindo. Era um dormindo e o outro dando cháu. E eu ensinando. Aí uma vez um professor chegou para mim e disse assim, irmão Nath Jackson, se eu fosse o senhor, eu falava com um dirigente para pegar esses irmãos, botem outra classe. E o senhor fica livre para atender outra escola, outra classe. Aí eu disse assim, meu irmão, se o dirigente quiser fazer isso, eu estou aqui para obedecer. Mas Deus me chamou para cuidar desses dois. E eu vou cuidar, porque eu não estou ensinando matemática. É verdade. Eu não estou ensinando história, não estou ensinando português, eu estou ensinando a palavra. E a palavra, irmãos, não é só apenas a conteúdo do intelecto. Nós temos um elemento diferencial de qualquer outro conteúdo na Terra que chama-se Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo é que aplica na sua dinâmica a palavra. Glória a Deus. Porque essa palavra é viva. Glória a Deus. Ela é viva, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma do Espírito. Onde é a divisão da alma do Espírito? Ninguém sabe, mas essa palavra chega lá. Glória a Deus. Entendeu? Então, eu disse, está vendo esse irmão que está dormindo? Eu dou graças a Deus porque ele está dormindo na igreja. Como é que pode, irmão? Você está dizendo que ele está dormindo na igreja, eu só dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu disse a ele, qual é o melhor lugar do mundo para você dormir? Sua cama, sua casa. Por que é que esse irmão não está dormindo na igreja? Sabe o que é que eu entendo? Ele dizendo assim, olha, Senhor, eu estou cansado. Passei a noite trabalhando. Passei a noite trabalhando, Senhor. Meu Deus. Mas não olha para mim se eu estiver cochilando. Não é nada. Porque eu estou aqui porque eu te amo. Estou aqui porque eu tenho o prazer de estar aqui. E eu creio, irmão, que ainda ele cochilando, como a palavra de Deus é viver eficaz, o Espírito Santo alcança lá dentro do coração da alma dele. E não estamos ensinando o conteúdo secular. Com certeza. E o que é que aconteceu? Depois Deus abençoou esta classe. A classe se multiplicou. Multiplicou a classe, foi para 12 alunos. E depois eu tive que sair para assumir uma outra classe. Mas não desisti do aluno. E aí nós chamamos a atenção para você, pai, de repente que tem seu filho com essas dificuldades, você tem um filho autista, você tem um filho com TDAH, um hiperativo. Não desista do seu filho. Vá com seu filho para a escola dominical. E ao chegar na escola dominical, procure a faixa que ele faz parte. E aí converse com o dirigente, converse com a coordenadora de departamento, converse com a professora. e acima de tudo, ajude. Esteja lá também ajudando o seu filho. Porque o que acontece, Evangelho, presbítero e Ricardo, às vezes, por exemplo, a família tem um filho hiperativo. Aí chega lá na escola dominical, deixa o menino e vai embora. uma vez, uma mãe chegou para mim enquanto dirigente de uma determinada escola que eu cooperava com o nosso pastor, chegou para mim e disse assim, olha, eu quero dizer ao senhor que, eu quero fazer uma reclamação ao senhor que a professora da escola dominical não tem conseguido alcançar o meu filho, não tem conseguido transformar a vida do meu filho. Eu disse, minha irmã, qual a idade do seu filho? Ela fez 12 anos. ela disse, a senhora quer que a irmã uma hora por semana trabalhe, transforme seu filho? Não tem, não tem como. Não é um milagre. É preciso que a senhora ajude esta professora a ajudar a senhora na educação dos seus filhos. Ela que já está há 12 anos cuidando. Isso, perfeito. Ou seja, se ela está há 12 anos e que ela tem dificuldade, imagine uma professora uma hora por semana trabalhando o filho dela. Ela disse, ao invés da senhora em outras palavras, ao invés da senhora criticar a irmã, some forças com ela. Perfeito. O que é que a senhora está precisando? Eu quero lhe ajudar para que a senhora possa me ajudar a educar o meu filho. Perfeito. Verdade. O pastor Nath Jackson, só lembrando aqui do que já foi citado, na construção da escola dominical em favor das famílias, por exemplo, a escola dominical ajuda as famílias a ensinar os filhos a honrar. Isso. A obedecer. Não é isso? O célebre momento do dia dos pais, dia das mães, dia do professor, o quanto a escola dominical prepara toda a organização, não é isso? com os professores do ensino infantil, infanto-juvenil e fazem todo aquele trabalho anualmente para que promovam nos filhos essa formação. Então, a escola dominical, ela valoriza a formação do caráter. Isso. E essas datas comemorativas que já estão no calendário da escola dominical, anual da escola dominical, não é apenas uma data comemorativa, comemorar por comemorar. Na verdade, são datas onde nós fazemos a superintendência das escolas na orientação do nosso pastor, produz um projeto para, a partir daquele projeto, reforçar valores. Porque quando nós, quando a superintendência elabora um projeto para o dia das mães, está reforçando os valores da família. Sim. Dia dos Pais, reforçando os valores da família. Dia do professor, reforçando os valores do princípio da autoridade, da valorização do professor. Entendeu? Então, cada projeto que é executado, e a gente sempre diz isso nos treinamentos de escola dominical e estudo de professores, que os projetos são instrumentos através dos quais nós estamos reforçando os valores que são estudados todos os domingos. Mas uma vez no ano, naquela data comemorativa, e como diz o nosso pastor, a gente, enquanto igreja, é que tem que celebrar o dia dos pais, é que tem que celebrar o dia das mães, é que tem que celebrar o dia da Bíblia, é que tem que celebrar o dia do professor, porque são valores que são intrínsecos à nossa fé. Então, naquele dia, a gente faz uma programação especial e a finalidade maior, claro, nessa programação, tem geograu, tem cântico, tem toda uma dinâmica específica do projeto, mas, em essência, qual é o nosso objetivo? Que aqueles pilares sejam reforçados e fiquem na mente desde o pequenininho do maternal até o aluno mais idoso da escola. Que coisa maravilhosa. Olha, você mora em qualquer bairro de Recife, qualquer cidade do estado de Pernambuco, procure o pastor aí na sua cidade, no bairro, o coordenador da área, não é isso? Informe-o. Quero trazer a minha família para a escola dominical. Quero estar com a minha família na escola bíblica dominical. Nós vamos para a mais nova tela, Presbítero Ricardo. Vamos pedir aqui o tempo urge e eu estou com aquele sentimento, Presbítero Ricardo, de solicitar a produção, quem sabe, eu e a minha família na escola dominical parte 2, porque é muito conteúdo. A mais nova tela, o estudo da palavra de Deus deve ser prioridade para a vida do cristão. O senhor pode chamar os tópicos, Presbítero Ricardo, por favor? Muito bem. O fortalecimento espiritual da palavra é que mantém a nossa fé em Jesus. O estudo da palavra alimenta a alma. O senhor deixou a sua palavra para que pudéssemos conhecê-lo e colocar em prática os seus princípios. Nos ajuda a lutar contra as forças do mal. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo número 17. A importância, né, pastor? da escola dominical onde se estuda a palavra, né? Leva toda a vida. Isso. É o centro do estudo da escola dominical e a palavra. Por isso que ela é escola bíblica dominical, que a Bíblia está no centro. Porque escola dominical, eu sei que o termo é comercialmente assim, muito mais fácil, né? Escola dominical. só que escola dominical pode ser qualquer escola que funcione aos domingos. Nós temos, por exemplo... Me permita, pastor, só ressaltar, eu conheci a escola bíblica no dia de sábado, Haja Vista, os irmãos daquela região, é uma região praiana e eles trabalham com... eles são funcionários de pessoas em hotel, os verandistas, né? Também a feira funciona no domingo naquele interior do estado e acontece muito a aula ser ou no sábado à noite ou na segunda-feira à noite, né? Mas não perde o foco, não perde o propósito do trabalho, né? Porque ela acabou se eternizando como dominical, né? Por conta de no início se realizar os domingos, que domingo tem toda uma representação significada pra fé cristã, né? Sim. Então, no domingo, claro, não quer dizer que não haja exceções como o caso no sábado, né? Embora que seja no sábado, mas não é sabato e não. Sim. Chama dominical, né? Ela pode ser realizada na segunda, na terça, na quarta, vai depender do contexto, né? Do contexto de cada região, de cada local, ela vai se ajustar a essa situação. Então, ela tem como centro a palavra, né? Ela é escola, como já falamos. Tem um livro didático, tem uma metodologia, ela tem um currículo, ela tem professores, tem toda uma organização estrutural, administrativa, que encontra sua similaridade na escola secular. Ela é bíblica porque a Bíblia é o centro do seu estudo, né? A revista de escola dominical, eu sempre digo que é um roteiro de aula. Revista é o roteiro. A revista não é o livro didático da escola dominical, ela é um roteiro de aula, porque o livro didático da escola dominical é a Bíblia, porque a revista, ela sempre vai fazer alusão a um assunto que está na Bíblia. Então, ela vai pegar aquele assunto, sistematizar e transformar em um roteiro de aula. E é dentro daquele roteiro que nós estudamos todos os domingos, ou terça, ou sábado, ou segunda, dependendo do contexto, a palavra de Deus. Muito bem. Fortalecimento espiritual da palavra e manter a nossa fé em Jesus. O estudo da palavra alimenta a alma, como o senhor bem falou, o estudo da escola dominical para as famílias, todas as famílias que se envolvem, é um estudo sistemático, não é isto? Alimenta, são três meses, pastor, que se aprende um assunto, o foco daquele tema durante três meses é um período enriquecedor, é um período que considera-se no calendário interessante, porque vai estar renovando a informação semana a semana durante o período de três meses, e isto ajuda muito a questão do cognitivo, tudo que vai se em busca, e principalmente porque vai estar alimentando a alma da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, o mais idoso, né? Ora, a igreja, a escola dominical aqui no nosso estado completou cem anos, nós temos muitos irmãos que estão aí há décadas aprendendo com a escola bíblica dominical. Perfeito, porque a escola dominical, o aluno da escola dominical é um aluno que ele sabe melhor argumentar, ele sabe elaborar melhor as suas ideias, ajuda a organizar as ideias, e nos ensina irmão, e o que eu acho interessante é o seguinte, um aluno da escola dominical ele se sai melhor até na escola secular, por quê? Porque nós estamos lidando, nós trabalhamos todos os domingos interpretação de texto, e quando você vai aí pra fora, eu vi uma vez um professor, um professor da academia, ele dizia assim, que os melhores alunos dele eram cristãos, mas aí ele tentou, mas por quê? Eu disse, é porque nós sempre trabalhamos a interpretação de texto, a gente sempre trabalha com livro, a gente sempre trabalha com interpretação de texto, vamos ver o contexto, o contexto imediato, o contexto amplo, o contexto histórico, geográfico, isso que pra gente é natural, aí fora é um diferencial muito grande, entendeu? Então um aluno, um aluno da escola dominical que lê a palavra, que estuda a sua revista, é um aluno que está mais preparado pra defender a sua fé contra as heresias e todo tipo de modismo que sempre surge no seio da nossa sociedade. Muito bem, é fortalecer, né? O ensinamento da palavra fortalece o crente pra vida toda, né? Felizmente, estamos chegando já ao finalzinho, aquela proposta eu acredito que a gente vai precisar conversar com a produção. Vamos conversar. Fazer o número dois. Trazer o pastor Jackson Sarave em mais um momento aqui. E minha família na IBD número dois. Vamos aproveitar, né? Próximo ano, quem sabe, né? Que haverá o aniversário, o evento propriamente dito. Sim, pastor. Já se sinta convidado aqui, viu, pastor? Estamos orando pra eles pra ser uma festa bonita. Amém. Em nome de Jesus. E fazer o parte dois aqui. Que o tempo urge, não é, presbítero Ricardo? É verdade. Amém. A Escola Bíblica Dominical é o maior seminário do mundo. Se você ainda não frequenta essa escola, ainda há tempo. Se programe e leve toda a família. Deus quer te capacitar para fazer grandes obras. vá à escola e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, lembrando que no próximo domingo teremos mais um programa em família aqui na Rede Brasil de comunicação. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Música 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 Música